No Congresso, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma homenagem ao comando de operações especiais do Exército. E voltou a dizer que o Brasil precisa reagir para ter um futuro melhor. O presidente foi novamente a pé do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. É a terceira vez que ele participa de um evento no plenário da Câmara em um mês. Foi uma homenagem ao comando de operações especiais do Exército. Vários ministros participaram da cerimônia. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou da época em que serviu como capitão. E voltou a dizer que o Brasil precisa reagir para ter um futuro melhor. A nossa missão é entregar no futuro, para quem vier nos ceder, um Brasil melhor do que o nosso. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem. Mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. O Brasil é um Brasil melhor do Brasil.